Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia da Plataforma Gonçalves Dias, para mais um projeto sensacional para ti, estudante. Agora nós vamos estar aqui para fazer as nossas atividades curriculares complementares, tá certo? Para te ajudar aí o desenvolvimento do teu estudo. E hoje, meu querido estudante, eu trouxe para ti uma temática sensacional, tá? Uma temática envolvendo o assunto do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre o espaço geográfico e seus elementos, né? Vamos falar hoje sobre paisagem, lugar, região, território, para assim entender o que é esse espaço geográfico e, claro, a importância desse espaço para o conhecimento geográfico, para a geografia enquanto ciência. É um assunto primordial para a evolução do estudo dessa bela ciência que é a nossa geografia, belezinha? Então, pega aí, pega teu caderno, pega tua caneta, pega teu lápis, vamos lá, vamos evoluir, que tem muita coisa bacana para a gente discutir. A primeira coisa importante é conversarmos sobre o que é o espaço geográfico. Marcos, o que é esse famoso espaço geográfico que a geografia tanto fala? Gente, o espaço geográfico, em sua definição, bem simples, nós entendemos dentro da geografia como o nosso principal campo de estudo, tá? Mas, o que é que se estuda, então, na geografia? O espaço geográfico, mas o que é que ele representa na prática? Atenção, a palavra-chave do espaço geográfico é a interação. A interação entre dois elementos fundamentais, gente, tá? A interação entre a sociedade e a interação entre a natureza. Ah, Marcos, então, tu tá me dizendo que o espaço geográfico, ele é composto pela sociedade, pelas relações humanas e pelos elementos naturais, pela natureza, perfeito, meu estudante, tá? O espaço geográfico, ele é fruto direto da interação entre esses elementos, sociedade e natureza, ambos influenciando um no outro. E, muito importante, o espaço geográfico, ou seja, a sociedade, as relações humanas, a natureza, o meio natural, estão em constante transformação. A sociedade evolui, muda, a natureza, né? Ela é modificada tanto pelo homem como também de maneira natural. Então, nós podemos, assim, chegar à conclusão, anota aí, que o espaço geográfico é um elemento em constante transformação, tá? O espaço geográfico, ou seja, as relações entre sociedade e natureza, constantemente estão se modificando, estão evoluindo, beleza? Marcos, por que a gente estuda na geografia, por que a gente estuda o espaço geográfico? O que ele serve para a gente na prática? Ora, para que a gente estuda as relações entre sociedade e natureza? Anota aí, meu estudante, importantíssimo, nós buscamos, a partir do estudo desse espaço, analisar as causas e as consequências desta relação e que nos influencia. Então, por exemplo, Marcos, me dá um exemplo prático, vamos estudar, por exemplo, mapa da violência. Recentemente, o governo brasileiro, um documento muito importante para a política brasileira, o chamado mapa da violência, que vai trazer indicadores sobre a violência no Brasil, onde, por exemplo, a violência aumentou, onde diminuiu os tipos de violência. E, a partir dessas informações, você pode traçar estratégias, os governos, por exemplo, traçam estratégias justamente para diminuir a violência, planejamento. Então, veja que eu estudo essas relações da sociedade para que eu possa alterá-las, para que eu possa transformá-las. E, mais uma vez, eu corroboro a ideia de que o espaço geográfico, ele está em constante transformação. Belezinha? Questão importante, não esquece, tá? Quando a gente vai falar sobre espaço geográfico, para melhor entendê-lo, surgem as categorias, os elementos do espaço geográfico, que são eles, paisagem, tá certo? Região, território e lugar, que vão ajudar a compreender melhor as variações, as características desse espaço. O primeiro deles, meu estudante, são as paisagens, tá certo? Marcos, o que que é a paisagem em si? Termo muito famoso, né? As paisagens nada mais são do que as configurações externas desse espaço, tá? De maneira prática, nós podemos entender a paisagem, gente, como aquilo que nós, seres humanos, conseguimos perceber do espaço em relação às suas características pelos nossos sentidos. Atenção, muita gente pensa que paisagem são as configurações externas que nós conseguimos identificar apenas pela visão. Não, não é bem assim. Nós conseguimos identificar as características do espaço e assim da paisagem por vários sentidos, por exemplo, pelo som, pelo cheiro. Vou dar um exemplo fácil aqui, né? Normalmente pessoas que vieram, por exemplo, do interior, de áreas rurais, muitas vezes quando sentem alguns cheiros, relembram a sua memória, as características, as configurações da sua infância e, consequentemente, as configurações daquele espaço. E aí tu tem a definição, por exemplo, de paisagem, tá certo? Então, atenção. A paisagem refere-se às configurações externas, às características do espaço, mas ela consiste naquilo que nós podemos perceber pelos nossos sentidos, belezinha? E muito importante, meu estudante, atento-te, tá? A paisagem pode ser configurada, pode ser classificada de dois tipos, paisagem natural ou paisagem cultural ou humanizada. E fica muito tranquilo que é muito fácil diferenciar. Vamos aqui olhar essa próxima imagem que fica mais fácil da gente perceber. Nós temos duas imagens distintas que vão exemplificar claramente paisagem natural, paisagem cultural. Paisagem natural seria aquele espaço, de maneira geral, onde não há interferência, de certa forma, do ser humano. Então, as configurações que vão se remeter a esse espaço ainda são as suas configurações originais, naturais. Daí vem o termo paisagem natural, belezinha? E a paisagem cultural, Marcos, ou humanizada, vocês podem também contar? Paisagem antropizada. É simples, é aquele espaço que é fruto das relações humanas, né? Ou seja, que foi transformado. Daí vem o espaço, né? A definição de paisagem cultural, ou seja, cultura, paisagem humanizada, porque o ser humano a modificou, como a gente pode ver aqui, o nosso belo cartão postal da nossa cidade. Fechou? Tranquilo, não vai errar, hein? Vamos evoluir para uma próxima categoria do espaço geográfico? Próximo elemento? Vamos lá. Vamos falar sobre o território. Esse aqui é um elemento que é muito usado na nossa sociedade, a gente vê muito sendo falado nos jornais, tá certo? O território, enquanto definição estudante, atenção, anota aí, ele é classicamente definido como um espaço delimitado, tá certo? E muito importante, dentro dessa delimitação desse espaço, normalmente por fronteiras, tá certo? Existe uma relação de poder, existe uma relação de ordem dentro desse território. Vamos pegar, por exemplo, aqui, América do Sul. Imagina aí, por exemplo, América do Sul e nós temos os países, Brasil e Argentina, por exemplo, países vizinhos. Marcos, o território brasileiro, ele é delimitado por fronteiras. Então, onde tu tem ali a divisa, a fronteira entre Brasil e Argentina, dentro do território brasileiro, nós temos as ordens, nós temos as leis que são estabelecidas pelo governo brasileiro. Quando você transpõe a fronteira do Brasil e passa para o território argentino, você está em outro espaço, onde as leis, as regras já são estabelecidas pelo governo argentino. Então, veja que o território, ele delimita um espaço e ele estabelece uma relação de poder e de ordem dentro desse elemento. Belezinha? Atenção, obedece a uma relação de poder dentro deste espaço delimitado. Fechou? Muita atenção. Como eu te dei aqui o exemplo, por exemplo, o mapa da América do Sul, exemplo, fica muito bem. São territórios. Cada um desses países representa um território delimitado, onde existe uma relação de poder dentre eles e estabelecida pelos seus habitantes. Fechou? Tranquilo, né? Vamos evoluir para mais uma categoria, mais um elemento do espaço geográfico? Vem comigo, meu estudante. Esse é muito legal, isso é muito utilizado na geografia. É o conceito de região. Termo muito famoso. Marcos, o que é a região? Não. O conceito de região, gente, basicamente é a delimitação do espaço geográfico ou o entendimento desse espaço a partir de características específicas. Eu estabeleço critérios e a partir destes critérios eu consigo classificar, eu consigo entender as características específicas desse espaço geográfico, tá certo? O conceito de região, ele nos ajuda principalmente a melhor compreender o espaço de acordo com as suas particularidades, características e similaridades. Marcos, me exemplifica isso na prática. Olha aqui, agora tu vai perceber como esse conceito, ele é muito importante. Brasil, tá certo? É o mesmo território. Mas se você prestar bem atenção, ele está aqui classificado de maneira diferente, correto? Perceba que na primeira imagem nós temos aqui norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essa é a regionalização do Brasil feita pelo IBGE. Na segunda imagem nós temos aqui o mesmo território brasileiro, só que Amazônia, nordeste, centro-sul. As regiões mudaram, Marcos, como assim? Gente, é porque o critério de entendimento do espaço mudou. Essa segunda regionalização nós chamamos ela de regionalização geoeconômica. O que é que acontece? Na classificação do IBGE que divide o Brasil em norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, nós utilizamos critérios administrativos, critérios políticos, critérios também históricos para classificar as regiões brasileiras. E aí a gente vai perceber que os estados que compõem cada região têm semelhanças e particularidades entre si. Vamos para a nossa região, vamos para o nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, até a Bahia. Nós vamos perceber que esses estados eles têm características e particularidades que se assemelham entre si, né? Históricas, econômicas, também ambientais, tá certo? Por isso eles se enquadram na região nordeste do país. Quando a gente vem, por exemplo, para a região norte do país, nós vamos perceber que os estados, por exemplo, do Pará, do Amazonas, do Acre, eles vão ter outras características diferentes de maneira geral das características do nordeste que acabam se assemelhando aqui entre eles, tá certo? Vou pegar um exemplo fácil. A própria vegetação, por exemplo, tá certo? Ela faz uma modificação do nordeste para o norte do país, transição, por exemplo, das regiões do Cerrado, né? Nós temos o litoral, por exemplo, também aqui, uma floresta um pouco mais densa, mas quando a gente vem para o norte do país, nós temos ali florestas equatoriais, como a floresta amazônica, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, a região sudeste, né? A gente tem um processo histórico ali entre esses estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Minas Gerais, um parecido do processo ali de industrialização histórico, ocupação histórica do território brasileiro, né? Então a gente vai perceber que esses estados acabam se assemelhando entre si, daí surge essa classificação. É uma forma de melhor administrar o país. A segunda regionalização, para a gente fechar esse conceito, nós vamos utilizar um outro critério, primordialmente economia, tá certo? A regionalização geoeconômica, ela vai dividir os estados baseado nas semelhanças econômicas entre os estados e também ambientais. Então a gente vai perceber uma característica importante, por exemplo, o estado do Maranhão na regionalização geoeconômica, ele é dividido ao meio. Parte do nosso estado, a parte no caso oeste, vai estar inserida na região amazônica. Por que, Marcos? Porque a região oeste do nosso estado tem características e semelhanças, né? Muito particulares que nós vamos encontrar em grande quantidade na região norte do país, principalmente influenciado pela floresta amazônica. Já a parte leste do território, essa vai estar na região nordeste, pois essa região tem características mais próximas, mais similares aos outros estados nordestinos, tá certo? Inclusive, essa é uma regionalização que, por exemplo, influencia a criação de um termo que acredito que você já possa ter escutado, estudante, tá? Que é o termo o Maranhão do estado do meio norte, né? Nós vamos ter aí justamente a divisão do Maranhão fazendo aí a transição entre o nordeste e o norte. A gente encontra isso, por exemplo, na regionalização do nordeste. Belezinha? Então veja como esse conceito de região, ele é bacana. Repetindo, a região nos ajuda a entender as particularidades, características, semelhanças, tá? Do espaço geográfico e dos elementos entre eles. Fechou? Vamos para mais um conceito importante. Vamos fechar os conceitos agora falando sobre lugar, tá? O que é o lugar, Marcos, para a geografia? O que é o lugar dentro do espaço geográfico? O lugar, gente, basicamente é um espaço que é percebido pelos indivíduos, mas que tem um diferencial. Ele possui uma relação entre quem o analisa, tá? De pertencimento, afetividade e identidade, certo? Marcos, me dê um exemplo aí prático de o que é lugar. Por exemplo, eu vou botar essa imagem bem aqui para ti, tá? O lugar, gente, por exemplo, ele pode ser um espaço que tu traz uma lembrança, uma particularidade da tua história, né? Quando a gente fala de lugar, a gente fala principalmente de pertencimento, afetividade, por exemplo, o bairro onde tu nasceu, a casa onde tu foi criado, por exemplo, a cidade, por exemplo, onde tu nasceu, tá? Com certeza vocês já devem ter ouvido aquela expressão, esse é o meu lugar, tem uma música famosa, aqui é o meu lugar. O que isso representa dizer na prática? Aqui estão as minhas raízes, aqui estão as minhas essências, né? Eu pertenço a esse lugar. Então, veja bem, no conceito de lugar para a geografia, há uma relação de pertencimento, de afetividade, de identidade, com quem analisa em relação ao espaço geográfico, tá bom? Vou voltar até no conceito, tá? Então, lugar, espaço percebido pelos indivíduos, com destaque para uma relação de afetividade, identidade, pertencimento, se relaciona com o conjunto de experiências do indivíduo ao longo de sua história, suas concepções culturais, seus valores morais e religiosos. Não esquece pertencimento, fechou? Bacana, né? Então, falamos aí sobre espaço geográfico e seus elementos, paisagem, território, região e agora lugar. Agora, bora exercitar? Vem comigo, estudante, tá certo? Vamos para os exercícios, vamos ver se tu captou mesmo. Vamos lá. Questão legal, olha o que ela diz. No campo de estudo da geografia, um dos conceitos mais importantes e discutidos é o do espaço geográfico, beleza? Sobre esse conceito, podemos afirmar corretamente que... Vamos analisando as alternativas aí, estudante, tá? Letra A. O espaço geográfico define que apenas as relações humanas são objeto de estudo desse? Só as relações humanas? Não, deixamos claro. O espaço geográfico, ele é fruto direto das relações humanas e do meio natural, da natureza. Então, letra A, errada. Letra B. O espaço geográfico, ele define, né? O conceito define que o espaço geográfico é estático, é imutável? Ora, falamos disso claramente. O espaço geográfico, como fruto da interação entre sociedade e natureza, está em constante transformação. Então, está totalmente errado. O espaço, ele é mutável, ele é transformado constantemente. Letra B, já foi. Letra C. O espaço geográfico, podemos assim definir que é apenas fruto das relações da natureza e essas relações são objeto de estudo, ou seja, apenas as relações da natureza são objeto de estudo do espaço geográfico? Novamente errado. Inclusive, justamente falamos isso na letra A, né? O espaço geográfico, ele é fruto da relação entre sociedade e natureza e da interação entre eles. Então, nós estudamos os dois elementos, está certo? Então, letra C, também errada, né? Vamos para a próxima. Letra D. O espaço geográfico define que as relações humanas da natureza e suas interações são objeto de estudo desse? É isso que define o espaço geográfico? Correto, né, estudante? A alternativa correta é a letra D. O espaço geográfico, ele é fruto da interação entre sociedade, meio ambiente, natureza, né, e relações humanas. E esse é o nosso campo de estudo. Fechou? Pessoal, vamos corrigir aqui a letra E, né, para não deixar aqui de falar. Letra E. O espaço geográfico define que o ser humano e suas atividades não impactam nesse espaço? Claro que impacta. E atenção, o ser humano impactando no meio, nós chamamos isso de ação antrópica. Atenção, anota aí, estudante. Vamos responder mais uma? Dá tempo? Dá tempo sim, vamos lá. Olha aí, ó, segunda questão. Abre aspas. Esse conceito está diretamente relacionado com o sentimento de pertencimento e identificação. Então, pertencimento e identificação é o meu bairro, meu quarto. Envolve, antes de tudo, um sentimento também de afetividade. Fecha aspas. Acabamos de falar sobre isso, né, mas vamos para a capa alternativa. De acordo com o texto, o conceito que mais se enquadra na descrição feita, ora, gente, palavras-chave aqui, né, quando nós atrelamos ao espaço geográfico um sentimento de pertencimento, afetividade, identidade, nós estamos falando claramente de letra C, lugar. Não é isso, meu estudante? Não pode errar. Então, meu querido estudante, aula sobre espaço geográfico e seus elementos, seus conceitos para ti. Querendo complementar e devendo, não esqueça, acesse o nosso plano de estudo, tá certo? Que está disponível para ti, para mais informações, para mais questões. Vai ter um resumo ali para ti, uma portilazinha pronta para tu aprofundar teus estudos e, ó, dá show. Então, é isso aí. Acompanha a plataforma Gonçalves Dias para essa e outras aulas. Tô te esperando, viu? Valeu! Tô te esperando, viu? Valeu!